O que é que você veio por aqui é perto do trabalho do meu marido? Ô, mozinho, relaxa, com calma. Olha, tem um motel super gracinha que eu conheço por aqui, tá bom? Não acredito. Esqueci a camisinha. Ah, mozinho, você não confia em mim? Deixa pra lá, imagina, depois de tanto tempo. Sem camisinha? Nunca! Para o carro. Sem camisinha, meu bem? Nem com faca? Sábio Júnior.